Neste sábado, atenção senhores passageiros, o voo com destino a bom gosto já decolou. E vai enfrentar muita turbulência. Se você se arrepender, tem paraquedas, tá? Embarque nessa transformação. Num viagem, hein? Pelo amor de Deus. Vai lá. Agora minha próxima viagem vai ser destino a um bom gosto. Esquadrão da Moda. Neste sábado, 9h15 da noite, no SBT.